Oi, pessoal! Eu vim aqui desejar pra vocês um feliz Natal, um próximo ano novo, eu e a Karen, né Karen? Isso, a gente quer que vocês tenham um ano super iluminado, apesar que para os actorianos não existe tempo nem espaço, mas como a gente comemora dentro da Matrix essa virada de ano, a gente deseja que o ano de 2018 seja maravilhoso, repleto de saúde, muito amor e muita paz pra vocês. E vem muita novidade por aí, viu? Vários cursos da Karen Rodrigues, não é isso, Karen? Lógico, sempre, sempre atualizando vocês na transição planetária, na quinta dimensão e mais coisas que os actorianos vão trazer por aí. Esperamos vocês em 2018, um feliz Natal e um próximo ano novo! Tchau, gente!